Entre tantos modelos e marcas de mesa digitalizadora, qual é a melhor? Ai minha nossa, é tanta opção! Então, nesse vídeo vou falar de alguns modelos que eu recomendo e explicar o que significam algumas características. O meu nome é Maylan, mas pode me chamar de May, e você está no canal Interprete-me! Uma vantagem dos dias de hoje é a variedade das marcas e modelos das mesas digitalizadoras. Mas isso acaba confundindo também, principalmente se é a sua primeira mesa digitalizadora. Como eu faço desenhos digitais há um tempo, acabei tendo a oportunidade de testar várias e cheguei a algumas conclusões pra te recomendar. Vamos lá então! A mesa digitalizadora mais barata, que é a Huyan H420. Essa aqui é tipo a nenenzinha das mesas digitalizadoras, tanto por ela ser bem pequena, quanto pelas configurações também que são mais simples. 200 pps, que é a velocidade de detecção de movimento, e 4000 lpi, que é a precisão dela. Tem também os níveis de pressão da caneta Stylus, que nesse caso é 2048, e é um valor considerado baixo, mas nem por isso é ruim. E se você for trabalhar com pixel art, isso é indiferente. Ahn, só pra explicar, níveis de pressão é o quanto ela detecta ao apertarmos a caneta na superfície, sabe? Dependendo do programa usado, ao apertar mais, os traços ficam mais grossos, e ao deixar a mão mais livre, eles ficam mais finos. Outra característica da mesa digitalizadora Huyan H420, são esses três botões na lateral. Os três são configuráveis, então você pode colocar lá algum atalho que seja usado com frequência. Sei lá, tipo o Ctrl Z, ou alguma ferramenta, como o pincel e borracha. Uma coisa que eu vejo como desvantagem nessa mesa digitalizadora Huyan H420, é o fato de a caneta Stylus precisar de pilha. Tá certo que é só uma pilha palito, mas eu não gosto muito. Mas se você não se importar com esse detalhe, e se achar que esse tamanho é bom pra iniciar, creio que esse modelo pode te atender muito bem. O link dela tá na descrição desse vídeo, ok? Ou na bio, caso você não esteja vendo pelo YouTube. O segundo modelo que eu vou apresentar é a Huyan HS64. Ela custa só um pouquinho a mais que a anterior, mas é melhor em vários aspectos. Pra começar, é um pouco maior. Não que isso seja uma vantagem, é apenas uma característica pra citar. Tem gente que prefere maiorzinha, tem gente que prefere menor, então não chega a ser uma vantagem. Mas olha só, a velocidade de detecção de movimento dessa daqui é 266 pps, enquanto que a anterior era de 200. E essa tem 5080 lpi, que é a precisão, enquanto que a anterior tinha 4000. Outra diferença importante é a caneta Stylus, que na anterior precisa de pilha, o que eu vejo como desvantagem. E nessa daqui não precisa, porque a tecnologia da Stylus dela é via ressonância eletromagnética. Ai, aquela tinha 2048 níveis de pressão, enquanto essa tem 8192. Sobre botões de atalho, a mesa digitalizadora HS64 tem 4, uma a mais que a anterior. Se você me perguntar se eles são úteis, eu digo que sim, bastante. Quando a gente tá desenhando, geralmente usamos atalhos no teclado, né? Mas é muito bom ter os atalhos mais importantes configurados nela. Ah sim, faltou falar sobre uma característica muito legal que essa mesa digitalizadora da Huyan tem. que é a conexão com dispositivos Android. Então, se você tem um celular ou um tablet Android, pode instalar um aplicativo de desenho e usar essa mesa digitalizadora pra desenhar. Na caixa já vem o adaptador certinho pra conectar. O link pra você ver o preço desse modelo tá na descrição do YouTube ou na bio, se você tiver em outro lugar. Ok, agora eu vou falar da minha mesa digitalizadora, que é a Huyan HS610. É o modelo que eu uso pra desenhar pixel art, cartoon e mangá. Tudo o que você vê nesse canal, todos os speedpints que eu já fiz, foram desenhados usando essa mesa daqui. Bom, além de ter um tamanho consideravelmente maior, ela também tem muito mais atalhos. Eu amo esse monte de atalho. Não são só esses aqui na lateral, não. Todos esses 16 numerinhos aqui em cima são configuráveis pra se colocar atalhos. Na minha, eu até colei uns adesivos pra marcar o que é cada coisa. Tem até uns que ainda não tem nada configurado de tantos botões que ela tem. Uma coisa que eu gosto demais e pra mim faz muita diferença na hora de desenhar, é o touch ring, que é esse anel aqui. Assim como os outros atalhos, você pode configurar ele da forma que você quiser. No meu caso, eu configurei pra que o papel girasse pra esquerda ou pra direita, o que ajuda muito na hora de desenhar. Também dá pra fazer o pincel aumentar ou diminuir, dar zoom pra perto ou longe e coisas do tipo. Sobre aquelas características técnicas, ela é igual ao modelo HS64. Tem 266 pps, que é a taxa de resposta, 5080 lpi, que é a precisão, 8192 níveis de pressão da caneta Stylus, que nessa daqui também funciona sem precisar de pilha, porque é via ressonância eletromagnética. E nessa daqui também dá pra plugar em dispositivos Android pra desenhar, viu? E ela já vem com adaptador. Então, vendo todas essas semelhanças técnicas entre a mesa digitalizadora Huyang HS610 e a HS64, o que faz eu gostar mais dessa daqui é a quantidade de atalhos, que pra mim são muito úteis. E novamente reforço que eu vou deixar o link dela na descrição ou na bio. O meu veredicto é, se pra você esse monte de botões não é tão importante, a mesa digitalizadora HS64 é excelente e tem um preço bem amigável. Apesar de ela ser considerada um modelo de entrada, as especificações técnicas são muito boas e você pode usar pra se profissionalizar sem problema. Já se esse monte de atalhos aqui te chama a atenção, como é o meu caso, o modelo HS610 é uma companheira maravilhosa. Sobre durabilidade, eu tenho a minha Huyang já faz vários anos e até agora nunca deu problema. É uma marca que tá se consolidando no mercado e ganhando cada vez mais espaço. Dá uma olhada no preço delas no link que eu vou disponibilizar. E ao comprar comigo você me ajuda demais demais e eu fico muito grata. Ah, aproveita pra curtir e se inscrever no canal, sei lá, vai que você gosta.